E aí, e aí, pessoal? Aqui é o Investidor, voltando a gravar vídeos aqui no canal, e vamos nessa! Eu sei, pessoal, vamos falar que eu morri pela trigésima quinta vez e ressuscitei agora. É, galerinha, eu não parei dessa vez, eu não parei porque eu quis, não teve nenhum problema de queimar a placa, foi simplesmente que eu tive que devolver o computador que eu estava usando pra pessoa. Como eu disse, galerinha, o meu PC original que eu usava no início do canal, queimou. Ele, não tão cedo eu vou montar um PC daquele, eu gastei pra cacete pra montar aquela merda. E hoje em dia eu não tenho condições financeiras pra montar um PC daquele. Eu, pra ressuscitar o canal, eu tive que pegar um PC emprestado. E com um bom tempo, eu até pensei que a pessoa ia deixar o computador na minha mão, mas ela requisitou de volta. Como algo não é seu, você tem que devolver, né, pessoal? Agora, eu consegui pegar um computador, não é do nível que eu tinha de edição, que era rápido. Infelizmente esse daqui pra eu rendenizar um vídeo, nossa, é uma, duas horas, chorando. É esse vídeo aqui que vocês estão vendo, eu não tô gravando ao vivo, que já deu pra perceber. Foi umas duas horas e meia de reivindicação. Mas águas que vem pra bem, pelo menos a parte de internet eu melhorei, pessoal. Antigamente eu tinha 15 MB, que dificultava pra eu fazer transmissões ao vivo. O pessoal me pedia pra eu fazer live. Não tinha condições, que a minha internet não suportava pra fazer live. Agora sim que eu tenho condições pra fazer live, galerinha. Eu posso agora fazer lives. E agora transferir vídeo pro canal ficou mais prático. Porque agora... Subimos de nível aqui no canal. Coloquei uma internet de 240 MB aqui. Tenho 20 MB de taxa de upload. É boa, eu já fiz um teste pra fazer transmissão. A live não trava. Tá uma coisa excelente. Então vai ter que facilitar, pessoal, o meu serviço. Que fica bem mais prático. Em vez de eu chegar em casa, ter que me matar pra gravar um vídeo. Eu já marco um dia com vocês e faço uma live. Fica bem mais prático. Aí tem dia que eu gravo, porque não... Vou ser sincero. Não é todo dia que eu tô afim de gravar e outros youtubers vão dizer a mesma coisa. O youtuber que falar que, nossa, todo dia ele tá com gás pra gravar, ele é um mentiroso, pessoal. Eu tô falando a realidade. Não é todo dia que você chega em casa que você tá com um saco pra gravar. Porque, ó, você pode ter dito um dia estressante. Você não tá afim de conversar. Você não tá afim nem de falar com seus colegas. Você só tá afim de jogar lá e ficar quieto. É por isso que eu tô dizendo pra vocês. Uma live fica mais prática. Eu pego lá, não tô muito afim de gravar vídeos. Porque, ó, quem pensa, não, eu tenho um trabalho da porra pra fazer isso daqui. Eu tenho que sincronizar o programa que eu uso pra capturar a minha voz com o vídeo. Já é o primeiro ponto. Que eu tenho que apertar os dois e já começar a falar, senão vai desincronizar todo o vídeo. Segundo, a parte de rendenização. Esse computador aqui não é tão rápido pra rendenizar. Mas pelo menos eu tenho alguma coisa. Já demora pra postar outro vídeo. Enquanto eu estou rendenizando, eu não posso gravar outro vídeo em seguida. Olha a merda, Jair. Então, essas são as limitações que eu tenho no momento do meu canal. Sim, eu pretendo um dia montar um computador lindo e fabuloso como eu tinha. Mas, por agora, eu não tenho condição financeira nem fudendo. Então, eu vou arcar como que eu tô. Não posso prometer pra vocês que eu não vou parar o canal novamente. Pode ser que aconteça um problema ou não. O que eu posso prometer pra vocês é que, dessa vez, eu dou a minha palavra. Se eu for parar o canal, eu trago um vídeo de esclarecimento porque eu vou parar e se um dia eu vou voltar ou não. Mas, provavelmente, eu vou voltar. Eu sempre volto, né? Mas é isso. Eu peço desculpa pra galera que tava vendo aqui assistindo e do nada eu sumi do mapa. Mas a primeira vez, como eu tinha dito, pessoal, não foi culpa minha. Foi porque o PC queimou. E essa foi porque eu fiquei sem PC e tive que devolver pra pessoa. Eu não tenho vergonha de falar não, pessoal. O PC que eu tava era emprestado. Eu não sou rico, infelizmente, a gente não tem tudo que a gente quer na nossa vida. Se a gente tivesse, né, eu seria rico, fabuloso, eu acho que nem tão rico, pessoal. Que dinheiro pra mim, eu vou falar uma coisa. Transforma a pessoa num ser ruim. A pessoa fica... Como que eu posso considerar um filho da puta? Desculpa a expressão pra quem não gosta de xingamento, mas pra mim é um filho da puta mesmo. Um dinheiro assim só pra deixar a pessoa, pra ter uma vida feliz... É, cês entenderam. Só pra sobreviver eu acho adequado, mas acho que eu não prestaria pra ser rico não, mano. Eu acho que eu me tornaria aqueles ricos desprezíveis. Eu acho, cara. Na minha opinião, eu acho que eu me tornaria aqueles ricos desprezíveis. Mas ninguém tá aqui pra saber de mim. Sobre o canal, eu pretendo tá trazendo o State of Decay aqui. Mas óbvio que eu não vou poder trazer com antecedência. Eu não posso competir com aqueles youtubers fabulosos que recebam o jogo com uma semana de antecedência. Eu vou jogar ele no dia do lançamento. O que eu posso fazer, pessoal, é um trâmbito aqui. Não é um trâmbito, é uma coisa até normal. Eu vou mudar a minha live pra Nova Zelândia. Eu vou conseguir baixar o jogo meio que um dia antes, né? Porque lá já vai ser dia 22. Eu vou baixar o jogo então dia 21 de madrugada. É, quase madrugada. Então eu vou tá trazendo pra vocês. Agora eu tô pensando se eu vou fazer uma live dele ou gravar. Live eu acho que vai ficar meio tarde ainda. Se eu não me engano, o lançamento vai ser numa terça-feira. Vai ser foda, né? Fazer uma live de madrugada na terça. Então, é, provavelmente eu vou tá gravando. Quase certeza que eu vou tá gravando um vídeo do State of Decay 2 aqui. Tá trazendo pra vocês. E depois eu vou ver se eu engato uma série dele ou não. Aí vai depender de vocês se vocês vão gostar. Sobre ritmo de lançamento de jogos e coisas novas aqui no canal, eu vou ter que tá vendo. Porque vocês viram que os preços dos jogos hoje em dia tá muito caro, pessoal. E eu não sou nenhum Bill Gates pra ficar trazendo um jogo atrás do outro. Vai ter vezes que o conteúdo vai ficar repetitivo aqui no canal. Mas eu vou tentar ao máximo, no possível, trazer coisas novas aqui pra vocês. Beleza, galera? Então é isso daí. Tô voltando pro canal. Esperem novos vídeos aí. Beleza, galerinha? Falou e até mais. Falou e até mais.